No FlatOut a gente não é muito fã de cristaleira não, a gente não gosta de carro que fica guardado. Carros tem que viver suas histórias com seus donos. É o caso aqui do Sandero RS que a gente usa no FlatOut Driving Academy. É um carro que está acompanhando a gente já há alguns meses, mas é um modelo 2016 e inevitavelmente todo carro que vive sua história carrega suas marcas de batalha. Com o nosso Sandero RS usado no FlatOut Driving Academy não é diferente. O carro carrega algumas pequenas cicatrizes, alguns pedriscos de track day, de estrada, chuva ácida, já está com um pouquinho de verniz, fezes de pássaros. Mas principalmente lavagens emergenciais que a gente teve que fazer em postos de gasolina durante uma gravação ou outra ali para tirar a poeira do carro. O pessoal não faz o procedimento correto, usa o pano sujo, usa um pedaço de colchão como esponja para lavar o carro. E o resultado foi uma agressão no verniz do carro. Então se vocês veem até em alguma cena que a gente vai pôr aí de alguns episódios, dá para ver que o carro está cheio de hologramas. Isso não quer dizer que não dá para resgatar o aspecto de um carro novo de novo. É exatamente esse o trabalho de um carro detailer. É resgatar todo o aspecto de um automóvel novo, mas com brilho e uma proteção muitas vezes maior. É justamente isso que a gente vai ver hoje, a partir de hoje, nessa minissérie que a gente vai apresentar para vocês. A gente está aqui na Redentora, nosso parceiro do FlatOut Midnight. E a gente vai mostrar, apresentar para vocês todos os procedimentos que o nosso Sandero RS vai passar a partir de hoje. E aí, Sol? E aí, Barata? Belezinha? Beleza, cara? Tudo bem? Sol, explica para a gente aí quais são então esses procedimentos pelos quais o nosso Sandero RS vai passar. Principalmente considerando não só as agressões que ele já sofreu também na parte de verniz, mas também o uso que a gente faz do carro. Bom, Barata, o procedimento que a gente vai fazer no RS são divididos em várias etapas. Vai ser dividido em várias etapas. A primeira etapa que a gente vai estar fazendo é uma lavagem premium, que é uma lavagem com snow fan e a lavagem técnica. O que seria isso? A lavagem com snow fan é uma espuma que a gente joga em cima do carro, que não é apenas visual, é um procedimento tecnológico e que a gente vai estar falando mais sobre isso um pouco mais para frente. E depois ele vai passar pela técnica dos dois baldes, que na verdade são três baldes. Que é um balde para as rodas e dois baldes para a lava. Todos os baldes que a gente usa possuem o filtro, que isso impede a suspensão a voltar novamente para o carro na luva de... De partículas, né? Exatamente, de partículas. A segunda etapa nós vamos estar fazendo o procedimento de detalhamento interno, que é toda a parte de tecido do carro, plástico interno do carro, a parte de vidro, de borrachas. Depois nós vamos estar fazendo a seleção do material para o polimento, que seria um spot test. Nós pegamos um espaço do carro, geralmente recebe mais agressão, bem provável que seja o capô. E aí a gente acaba fazendo uma escolha de materiais do menos agressivo para o mais agressivo. Esse setup sendo definido, nós fazemos todo o empapelamento do carro e depois nós começamos a fazer o polimento. A última etapa é a etapa de proteção. A etapa que a gente escolheu foi o cold cerâmico, mas teriam outras proteções. Como uma cera, um cerâmico sintético, uma vitrificação e o que a gente escolheu foi o cold cerâmico de 5 anos de durabilidade. Seria a maior proteção, né? É o procedimento mais... Esse procedimento que a gente está fazendo no RS é o que tem de melhor no mercado. É a referência. Exatamente. E aliás, falando da proteção cerâmica, vocês são representantes oficiais de duas marcas bastante renomadas aí no mercado de detailing, né? Que é o Chemical Guys e a G1. Fala um pouquinho para a gente aí, para o nosso público também, sobre um pouco dessas duas marcas. Legal. Bom, a Redentora, ela vem com o conceito de detalhamento automotivo. A gente se preocupa muito nos mínimos detalhes. E com base nisso, nós não poderíamos trabalhar com marcas que não representassem o nosso lifestyle, né? A forma como a gente pensa. E com base nisso, a gente escolheu trabalhar com a Chemical Guys como a nossa linha Premium, né? Que seria a nossa linha de manutenção. Para fazer uma lavagem, para fazer o detalhamento interno, para fazer algumas proteções externas como cera, como selante. É uma marca que já está no mercado há 50 anos. É recente no Brasil, mas é uma marca que já existe há muito tempo. É uma marca californiana. E nós, para a Super Premium, fechamos com a G1. A G1 é uma empresa sul-coreana que vem ganhando diversos prêmios no C-My Show. É uma marca que nós usamos aqui na Redentura como Super Premium. É uma marca que tem vários níveis de proteção, desde produtos de entrada, como 6 meses, para o cold cerâmico, até 5 anos. Dentro dessas categorias, nós, inclusive, temos produtos para carros envelopados. Que você não acha com tanta facilidade no mercado. Sim, sem dúvida. E vamos, então, falar sobre hoje, os procedimentos de hoje. A lavagem com o Zonofan e depois a lavagem técnica. Me detalhe um pouquinho mais os procedimentos, os produtos que a gente vai usar hoje, as ferramentas. Faça para a gente aí um storyboard. Bom, o... O que acontece primeiro? Legal. A primeira coisa que a gente acaba fazendo na lavagem é lubrificar o carro com água. Você acaba jogando água no carro para você acabar tirando a suspensão que fica por cima do carro. O Zonofan, como eu falei antes, ela não é apenas visual, não é meramente visual. O produto que a gente escolheu para fazer a lavagem no seu carro é esse produto aqui, que é o produto com base no limão. Então, ele é cítrico, então ele acaba tendo um pH não tão neutro e ele faz uma lavagem mais profunda no seu carro. Tá. Ele entra um pouco mais na estrutura da pintura, né? Exatamente. Ele vai tirando... Tirar um pouco, tá encapsulado ali na... encrustado, na verdade, né? Exatamente. Tá. Então, o que acontece? Se eu utilizo outros shampoos que a linha tem, o pH é muito neutro. Então, ele não tem esse poder de limpeza tão grande. Seria melhor para um carro que já passou por um processo de detalhamento para uma manutenção dele. Exatamente. Então, assim, nós temos os shampoos aqui desde o pH neutro, né? Um produto que, às vezes, já tem um selante, no produto que é o caso desse produto que você está vendo aqui. Mas o que a gente escolheu foi o Citrus, justamente pelo poder maior de limpeza. Quando a gente faz a escolha do shampoo, ele é usado tanto na Slow Fun quanto no balde. O shampoo, ele vai nas duas partes da lavagem, certo? A Slow Fun, ela cria uma espuma densa em cima do carro. E essa espuma, ela encapsula a poeira ou as suspensões e ela movimenta sozinha. Sem a necessidade de uma esfregação. Então, isso faz com que ocorra menos risco de você causar risco na lavagem. É quase como se fosse uma pré-lavagem, vamos dizer assim. É pra você tirar... É uma pré-lavagem. Tá, entendi. É uma pré-lavagem. Depois disso, nós vamos pra parte dos baldes. Me explica essa história de dois, três baldes aí. Então, na verdade, a técnica são dois baldes, mas são três. Não sei dizer por que é dessa forma, mas lá fora eles usam o Two Bucket System, mas na verdade são três. E o primeiro balde a gente faz pra fazer a lavagem das rodas. A gente começa a lavar o carro pelas rodas. Então, a gente faz toda a lavagem da roda, das caixas da roda. Fiz uma coisa, aqui a gente tem uns produtos de limpeza de roda, né? Isso. Em que momento que vai ser aplicado isso aqui? Me fala um pouquinho sobre eles. Legal. Bom, a gente tá aqui com esse produto que é o Diablo Gel. O Diablo Gel, o que é que ele vai fazer? Ele vai descontaminar a roda. A roda, ela hoje tem o mesmo verniz que é utilizado na lataria do carro. E o pó de freio, ele entra no verniz e faz com que ele fique opaco. E de repente o cara tem uma roda branca, tem uma roda prata. O próprio Sandero, apesar de ter uma roda preta, mas você percebe a mudança de brilho da roda. Com o passar do tempo, o pó de freio vai entrando de uma forma absurda e realmente vai deixando opaco. Esse produto que você tá aí, que você mostrou pra gente, o Diablo Gel, ele é um produto que vai fazer essa descontaminação. E o cheiro disso aqui? O cheiro é maravilhoso. É complicado, é muito bom. Depois a gente entra com o Berry Bones, que é um desengraxante poderoso. Ele tem uma formulação muito boa pra desengraxante. Depois disso, a gente utiliza os outros dois baldes, que tem o mesmo shampoo que foi utilizado pra fazer o Snow Fun. Pra continuar com a mesma linha de limpeza, né? Porque o Snow Fun, ele só derrete a sujeira e agora a gente vem com a parte de esfregação. Um balde a gente vem com o shampoo e a água limpa e o outro só apenas água limpa. Então a microfibra, a luva de microfibra vai no balde com o shampoo, faz a esfregação e volta na água limpa. Após a limpeza da microfibra na água limpa, ela volta novamente para o balde com o shampoo e realmente começa a nova esfregação. Então os baldes, na verdade, tem mais a ver com a limpeza da luva, na verdade. Pra você não trazer partículas de volta, né? Exatamente. Pro carro. Então assim, após fazer todo esse processo de lavagem externa, a gente começa o processo de enxugar o carro. Então quando a gente vai enxugar o carro, nós temos o cuidado de usar microfibras com qualidade. Não adianta você usar uma microfibra com uma baixa qualidade porque ela não vai arranhar tanto quanto um pano de algodão ou um pano branco que você vê vendendo no semáforo ou em algum lugar. Mas ela vai acabar riscando. Então é legal você procurar uma microfibra com qualidade. Aqui na Redentora nós utilizamos a microfibra, nós utilizamos a toalha mágica, que fala, né? Que é uma toalha, ela é mesmo plástico, na verdade, mas ela tem um alto poder de enxugar. E utilizamos como ferramenta principal o soprador. Nós enxugamos o carro com soprador. Pra ter o mínimo de contato possível. Exatamente. E aí uma vez terminado esse processo de lavagem com os NoFan e técnica, essa aplicação desses produtos aqui na parte de roda, aí a gente no fim do vídeo a gente vai pra análise então do carro, né? Pra mostrar aí pra vocês como é que tá o estado realmente da pintura do Sandero. Mas aí isso a gente vai mostrar meio que ao vivo ali pra vocês. Beleza? Bom, só. Sanderão lavado. A gente tava falando durante o processo de lavagem sobre essa questão desse shampoo, né? Que a gente escolheu, que vocês escolheram. Sim. Que ele tem um pH levemente mais ácido. Isso ajudou a evidenciar os problemas que a gente tem aí no verniz, é isso? Correto. O que que acontece? A escolha do shampoo do Citrus foi feita justamente porque ele tem um poder de ação maior para a limpeza. Não só limpeza, mas assim, resto da cera de um procedimento que foi feito de uma outra forma, de um produto de polir que ficou na lata do carro. Então esse shampoo, ele tem uma ação profunda que ele vai acabar fazendo uma limpeza maior e vai acabar evidenciando mais os problemas que a gente tem na lata, ajudando a gente a identificar o próximo passo. Sim. Para deixar o Sandero zerado. Se esse fosse um carro que tivesse, vamos dizer assim, polido, protegido da maneira adequada, aí teria sido outro shampoo a ser usado. E seria, o processo teria terminado aqui na verdade, seria só a manutenção. Exatamente, se esse fosse um carro que já estivesse pronto, a única coisa que a gente faria após esse ponto seria um finalizador. Ah, tá. Então a gente poderia... Um tipo de selante, vamos fazer. Exatamente, a gente poderia finalizar com um selante, poderia finalizar com um kick detail ou até mesmo uma cera cristalizadora. Tá. E isso iria depender da vontade. Então, vamos ver qual que é a situação aí do Sandero aí, como é que tá o acabamento. Então o que que acontece? A gente acaba pegando algumas peças e fazendo uma amostragem dela, né? Tá. A gente vai analisar aqui e vai ver que tem muitos hologramas, né? Tá. Tem algumas pedrinhas. Incrustadas no próprio verniz. Exatamente. Então assim, a gente acaba pegando o capô, acaba pegando o paralama, você pode ver que o padrão se repete, né? Exatamente, tá bem texturizado, né? Mas e a profundidade dessas agressões? É bem superficial. Tá. Então o que que acontece? Pelo que a gente tá enxergando aqui, não é necessário agredir tanto verniz, que seria a etapa de corte, né? Tá. A gente entraria com um procedimento mais suave. Entendi. E aí como é que você faz essa análise de quais procedimentos vão funcionar ou não? Você faz algum... Bom, então na verdade a gente acaba escolhendo o capô. Tá. Por ser a primeira área de impacto. Onde tem que realmente recebe mais... Exatamente. A gente faz um spot test. Tá. O que seria o spot test? Seria tentar acertar o setup de produtos pra utilizar em todo o carro. De polimento. Exatamente. Tá. Produtos do polimento, que é do produto menos agressivo para o mais agressivo. Tá. Pra você chegar no entendimento e no arranjo que agrida o mínimo possível. Faz todas as correções com o mínimo de agressão ao verniz. Exatamente, porque às vezes é desnecessário você tá desgastando o verniz do carro, né? Mas é importante lembrar que quando a gente fala desgastar o verniz, as pessoas podem ter medo, né? Nossa, vai acabar o verniz do carro. A gente tá falando de microns, tá? A gente tá falando de fio de cabelo, de espessura. Então, lógico, é necessário ter o cuidado pra saber o quanto se está polindo no carro, né? Mas também não tem necessidade de você achar que você vai comer o verniz do seu carro. Até porque também tem análise de profundidade do verniz com o micrômetro. Exatamente. Tudo isso talvez seja meio confuso pra vocês agora, se você não tem nenhuma familiaridade com essa parte de polimento. Mas é justamente esse o assunto do próximo vídeo. Então a gente vai passar por todos esses assuntos com bastante calma. Esse primeiro vídeo a gente mostrou, então, como é que é o processo de lavagem, né? A primeira etapa, né? Dessa sequência que a gente tá fazendo de detailing. Mas você fica tranquilo que toda essa parte, todas essas etapas do polimento, da correção, né? Que a gente vai fazer no Sandero, a gente vai explicar com bastante calma pra vocês. Beleza? Então é isso aí, Sol. Tranquilão, então. Até a próxima. Na verdade, pra gente aqui é até amanhã, né? Mas o vídeo vai ter um espacinho aí de alguns dias entre um e outro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beleza. Boa noite. Boa noite.